Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da visita do Lula a Cuba. É, Lula já foi viajar de novo, meu amigo. Ele nem esquentou o fraudão geriátrico dele, voltou da Índia e já saiu de volta, já foi pra Cuba passear de novo lá, né? E o pior, foi lá pra tentar dar mais dinheiro pra Cuba. Vamos entender esse assunto. Ele oficialmente foi para o encontro do G77 Plus China, que é o chamado Grupo dos Ditadores, né? Conjunto dos Ditadores, que só tem ditadura e autocracia nesse negócio. Vamos entender o absurdo dessa viagem e como que o Lula tá fazendo o todo possível pra dar dinheiro pra Cuba, de novo, né? Mais uma vez. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Infelizmente eu tô sem o meu sistema ainda pra acreditar as pessoas que sugeriram, mas agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está acontecendo em Cuba a G77 Plus China. Aliás, é muito curioso isso, né? Porque o grupo chama G77 Plus China, e a própria China fala que não tem nada a ver com isso não, hein? Botaram meu nome lá, eu acho bacana o pessoal se encontrar, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? No entanto, eles fazem questão de botar China. E por quê? Porque eles querem mais ditadura. Esse grupo só tem ditadores, né? E daí o grupo, como se pode imaginar, não tem tanto impacto assim, né? E a prova disso é que tá se reunindo em Cuba. Imagina um grupo ser tão fracassado a ponto de marcar um encontro em Cuba, né? Olha só o que acontece. Vazio o plenário. Isso daqui é no auge do discurso do Lula, que é tal o larápio aqui, o ladrão de nove dedos aqui discursando. E o plenário praticamente vazio, o pessoal batendo um papo aqui, coisa e tal, jogando uma cartinha, um 21, o outro rapaz vendo o celular aqui, lógico, né? Quem é que vai querer ver Lula falar alguma coisa, né? Enfim, o evento totalmente esvaziado, não faz sentido pra nada. Chega a ser uma vergonha pro Brasil participar desse tipo de evento, porque como você pode dizer aqui, olha aqui, o poder 360 tenta dar uma ajuda, né? O que é o G77, não sei o que lá. E aí eles explicam que é o encontro do Sul Global. Olha que lindo isso. Com detalhe que nenhum país democrático do Sul entra nesse grupo. Esse grupo só tem ditadores, só tem autocratas, só tem países comandados por comunistas, socialistas, autocratas. É isso daí. Tanto que botaram mais China lá, e nem a China quer fazer parte dessa porcaria. O Brasil, é lógico, né? Faz parte. Feliz da vida, Lula ali seguindo e coisa e tal. Esse aqui é o poder 360 tentando passar pano pro Lula, mas se você pegar, por exemplo, o Infobike, mostra aqui abertamente o que é um clube de ditaduras e autocracias. O que é o tal do G77 mais China, né? Essa coisa surgiu aqui, justamente com a ideia de que vamos unir os países em desenvolvimento pra melhorarmos uns aos outros e coisa e tal, e no final das contas virou um clube de autoajuda de ditadores. Porque só tem ditadura nessas porcarias todas aqui, ninguém tem democracia de verdade nesse troço, e um bando de fracassados fica um tentando furar o olho do outro pra crescer um pouquinho mais, e no final das contas só quem se ferra nessa história aqui é a população de cada um desses países, né? E a China, como eu disse pra vocês, ela não faz parte disso não, esse mais China que botaram aí, não tem nada a ver com isso não. Olha só, se um grupo é tão mal visto, que até a China, que é uma ditadura, é uma autocracia, ela tem vergonha de fazer parte do grupo, olha só, é porque a coisa não tá boa mesmo, né? Enfim, e mostrando que realmente é um negócio que só queima filme, o Lula chegou lá e disse que a Cuba é vítima de um embargo ilegal. Olha só, a essa altura do campeonato, o sujeito me vem defender Cuba, porque vocês sabem, né? Esse embargo, essa tese do embargo, que seria culpado pelos problemas em Cuba, é a coisa mais estapafúrdia que existe do mundo. É lógico que os problemas de Cuba são causados pelo governo de Cuba. O governo de Cuba é um governo comunista, que tenta controlar todas as relações econômicas da ilha. E como isso já foi mostrado em várias situações, isso sempre dá merda. O Mises fez um artigo sobre isso lá em 1921, falando, olha só, a União Soviética vai cair por conta do cálculo econômico. É impossível uma pessoa, um grupo de pessoas, controlar a economia de um país sem levar a uma enorme ineficiência econômica. Todo mundo sabe que isso acontece. O problema de Cuba é esse. Tentaram mais uma vez implementar o comunismo lá, botar um grupinho de pessoas, ou uma pessoa, no caso Fidel Castro, mandando na porcaria toda. E o que acontece? Essa merda, né? Aí vem culpar o embargo ilegal. Tem gente que leva a sério isso, tem gente que acha que não, que Cuba é maravilhosa. Se não fosse o embargo americano... Meu amigo, Cuba pode vender e pode comprar de qualquer país do mundo, menos os Estados Unidos. Por que Cuba é pobre? Por que não compra do Brasil? Por que não compra da China? Porque não tem... A economia da ilha é tão ferrada, é tão fodida por conta do comunismo que eles não conseguem produzir nada. É o mesmo caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não consegue produzir, não consegue fazer nada. Por que isso? Por causa do controle centralizado. É impossível você controlar a economia, você mata o cálculo econômico e leva a ineficiências brutais na economia gerando esse tipo de coisa. E aí vem aquele papo, você sabe, o PT já falou isso, o Lula mesmo já falou isso, que o que importa não são os fatos, o que importa é a narrativa. E aí vem com a narrativa de que não porque o embargo econômico, não sei o que lá, o embargo ilegal, o próprio Estados Unidos, hoje em dia... Sabe qual é a maior fonte de renda de Cuba? É o dinheiro que os cubanos nos Estados Unidos mandam para Cuba. Então que porcaria de embargo é esse? Que a maior fonte de renda é dinheiro. Olha, isso é desmola. Desmola, né? Porque é o que tem. Você não pode produzir nada na ilha, tudo é controlado pelo Estado, então nada é produzido no final das contas. Enfim, aí o Lula está falando essa merda lá no negócio e isso daqui, como está dizendo aqui a Jovem Pan, vai criar tensão antes da viagem do Brasil a Nova York. Mas isso daí eu acho até positivo. Tomara que realmente que ferre com o Lula lá, está mais do que na hora do pessoal perceber o tamanho da merda que fizeram ao eleger esse cara aqui no Brasil. Eu ainda não sei, eu não consigo entender, sinceramente, não consigo entender como uma pessoa votou no Lula. Eu não consigo acreditar que uma pessoa no Brasil votou no Lula. Não consigo ver isso. Mas enfim, aparentemente votaram e ele está lá. Realmente um absurdo completo esse tipo de coisa. Além de ferrar com o governo do Lula, vai ferrar o Brasil inteiro. Isso é que é o triste nessa história. É isso que eu falo para vocês. O mal do Lula não é só ele estar fazendo merda. Se fosse só ele fazendo merda, tudo bem. O problema é que ele está arrastando o Brasil para merda. A gente está perto de ter uma terceira guerra mundial e se tiver, a gente vai entrar do lado do pessoal que vai perder a guerra. Vamos entrar do lado do eixo. É um absurdo essa história de ficar apoiando o ditador como o Putin, o Xi Jinping, esse pessoal. Não tem lógica isso daí. Enfim, mas o Lula ama esse tipo de coisa. Ele ama esses ditadores, ama autocracias. E esse G77, meu amigo, é o clube dos ditadores lá. Enfim, Lula está indo para lá para queimar o filme do Brasil. Só isso. Mas não é só isso. Porque além de queimar o filme do Brasil, ele também quer entregar dinheiro para Cuba. Olha só. A Cuba deve ao Brasil um bilhão de dólares. Lembra dessa história? Porto de Mariel, que o Brasil construiu lá em Cuba e coisa e tal. E que o Brasil falou na época, não porque isso é importante, porque isso vai ajudar a economia cubana e não sei o que lá. Mudou alguma coisa? Não, meu amigo. Enquanto for comunismo lá, nada resolve em Cuba. Porque o comunismo é o problema. É isso que é o problema. Enquanto for essa ditadura lá, da mesma forma que aqui no Brasil, amigo, pelos próximos quatro anos, a menos que a gente consiga tirar o Lula aí com um impeachment ou alguma coisa, os próximos quatro anos aqui no Brasil estão perdidos. Já eram. Lixo. A nossa vida vai se transformar em lixo. Não tem o que fazer. Enquanto tiver comunista no poder, vai ser essa merda. Não tem jeito, né? E aí o cara tá dizendo aqui, a gente botou um bilhão de dólares lá em Cuba e lógico, eles não pagaram, né? Mas o mais engraçado é isso. É que o Lula já tá falando, e não que a gente tem que negociar, que tem que perdoar, pra dar mais dinheiro pra eles e não sei o que lá. E a Glaze Hoffman já tá dando pra... Dizendo que é pra fazer acordo com Cuba e coisa e tal. Cuba não produz nada. A única coisa que eles conseguem exportar é médico cubano. Por quê? Porque eu fico imaginando a qualidade desses médicos cubanos, né? Mas enfim, e outra coisa engraçada, se você lembrar aqui da eleição, né? Em que o Lula falou, não, porque Cuba vai acertar, todos vão pagar. É o Bolsonaro que não queria receber aqui, ó. São bons pagadores e nunca vão faltar pro Brasil. Ou seja, Cuba, é que o presidente, ele tava criticando o Bolsonaro, o presidente resolveu cortar a ligação, o Bolsonaro resolveu cortar a ligação. e que é por isso que eles não pagaram. Porque depois eles vão pagar. Se tivesse um governo amigo, iriam pagar, né? Detalhe que já não pagavam na época da Dilma, né? E agora o Lula voltou e pronto, né? Não vão pagar, não tem dinheiro pra pagar, porque não vão pagar. São países fracassados. E o Lula quer emprestar mais dinheiro pra Argentina, quer emprestar mais dinheiro pra Venezuela. Cara, enquanto tiver comunismo nesses países, não adianta tentar ajudar, mas é exatamente isso que o Lula quer. Por quê? Porque o Lula sabe que ele é só mais uma face dessa história. Ele sabe que tá todo mundo vendo que o governo dele vai fracassar aqui no Brasil. E a única expectativa dele ter alguma sobrevida é se ele tiver ajuda de outros países pra manter ele no poder aqui. Então ele já tá fazendo essa história. Ele tá querendo roubar você, brasileiro, pra dar dinheiro pra esses amiguinhos socialistas dele da América Latina, na expectativa que quando aqui a coisa afundar de vez e não tá muito longe disso, esse pessoal mantém ele no poder. Não vai conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. No botão Seja Membro abaixo Seja Membro abaixo Obrigado.